Como falamos no bloco passado, hoje é o dia do músico. No quadro Um Toque de Classe, o maestro Vladimir Silva saiu do estúdio e foi bater um papo com músicos e alunos de graduação em música sobre as perspectivas dessa profissão. Veja aí! Olá, amigos! Hoje, dia 22 de novembro, dia do músico. Nós estamos aqui na Universidade Federal de Campina Grande para falar um pouco sobre esta profissão, os limites, os desafios e também as possibilidades. E nós estamos aqui com a plateia mais que especial, são os alunos do curso de licenciatura e bacharelado em música da UFCG que irão falar um pouco sobre suas expectativas, sobre seus planos para o futuro. Chegou a hora, chegou, chegou Aqui na UFCG nós temos um caso bem particular. O Pedro Raus é aluno do bacharelado em música, toca contrabaixo e guitarra e o pai dele, o Gabriel Venâncio, também é aluno do bacharelado em produção e toca acordeon. Pedro, como é que foi que começou essa relação com a música na sua casa? Foi uma paixão à primeira vista. Quando eu vi ele tocando, eu já me... Fiquei muito feliz e pedi Pai, compra pra mim uma guitarra que eu sou apaixonado por guitarra. Aí meu pai comprou, eu comecei lá em Cuité tocando com meus amigos na escola. Quem foi que entrou primeiro no curso de música? Você ou seu pai? Meu pai. Ele entrou em 2015, aí um ano depois eu entrei. E eu fico sempre perguntando que ele tem mais conhecimento do que eu porque ele é mais velho, já estudou muito mais e eu sempre fico perguntando a ele às vezes eu ensino algumas coisas que ele não sabe e a gente vai trocando essas ideias, esses conhecimentos e é legal, é maravilhoso. E como futuro profissional em produção musical futuro produtor musical formado pela UFCG quais são as suas expectativas? As expectativas são muito boas porque o curso de produção musical é um curso que está em ascensão e eu pretendo ganhar dinheiro e viver a vida honestamente fazendo o que eu amo e produzindo e tocando e fazendo o que eu mais gosto que é a música. Aqui na Universidade Federal de Campina Grande o curso de música tem duas modalidades na licenciatura o foco é a educação seja em espaços formais ou não formais seja na escola regular ou na escola especializada de música e no bacharelado nós temos cinco habilidades que são canto, regência, composição práticas interpretativas e produção musical Eloide Lima é aluna da licenciatura em música e está se preparando para atuar em diferentes contextos educacionais quais são as suas expectativas? quais são os seus projetos? em que área especificamente do ensino você gostaria de atuar? Nós que fazemos licenciatura a gente deseja ministrar a aula para melhorar o mundo agora no momento eu estou trabalhando canto coral, coral intergeracional canto da terceira idade tem sido uma experiência maravilhosa são pessoas que realmente sabem o que querem apesar de não ter tido oportunidade quando jovens mas nunca é tarde e nós estamos trabalhando e o resultado realmente vai ser excelente aqui ao meu lado está Jorge Ribas que é violonista, guitarrista, produtor musical e também professor do curso de música da UFCG Jorge, como é que você descreve hoje no Dia do Músico essa sua trajetória no campo da música? A minha trajetória no campo da música tem um histórico de muitas realizações da minha imersão total e a busca justamente da questão empreendedora da música de fazer com que a gente crie oportunidades porque essas oportunidades elas existem agora precisam ser criadas e diante dessa plateia de jovens que estão estudando que estão se preparando para ingressar no mercado o que é que você teria a dizer para todos eles e para outros que nos assistem agora? qualquer artista de qualquer arte ele necessita ser empreendedor conhecer o mercado onde ele está inserido e buscar opções para poder trabalhar a sua arte dignamente e ganhar a sua vida então no Dia da Música hoje, 22 de novembro nada melhor do que ouvir música celebrar a vida com o melhor do que há no mundo da música seja popular ou de concerto o nosso Toque de Classe fica por aqui até a próxima edição a próxima edição a próxima edição a próxima edição